Olá galera do Aramaçã, aqui quem fala é o professor Kenny. Sou professor da Gafri Esportes e também do Fitness Center Aramaçã. Estou aqui hoje por conta dessa quarentena do coronavírus e estou na minha casa. Então, eu vou demonstrar alguns exercícios de membros superiores, ou seja, da parte superior do corpo. Peitoral, costas, bíceps, tríceps e ombro, voltados mais para a terceira idade. São exercícios simples, com material que você tem em casa. Então, cada um dá para fazer no lugar onde está. Ou seja, não saiam de casa. Bom, vamos lá galera do Aramaçã. Como eu já disse no vídeo anterior, esse treino é mais voltado para a terceira idade, tá? Então, vão ser cinco exercícios de membros superiores. Tá bom? Então, a gente vai fazer um exercício para as costas, um exercício para o peitoral, um exercício para o tríceps, um exercício para o bíceps e um exercício para o ombro. Beleza? Para a execução dos exercícios, eu vou estar utilizando um colchonete, tá legal? Se você não tiver o colchonete em casa, você pode usar uma toalha, ou uma canga, ou até mesmo o tapete da sala. Ok? Para esse exercício, vamos utilizar aqui, uma toalha, tá legal? A gente vai pegar a toalha, segurar, ligeiramente afastado, ok? Durante a execução do movimento, tem que fazer uma tração para fora, tá legal? Então, a gente vai ter que deitar de barriga para baixo primeiro. Deitamos de barriga para baixo, estendemos os braços à frente, vamos tirar o peitoral do chão, tirar os braços do chão. E a gente vai, ó, puxar até o peito, a toalha, ok? Um, dois, três, quatro, cinco. Lembra, sempre fazendo força para fora também. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Muito bom! Vamos dar uma descansadinha. Esse foi o nosso primeiro exercício, tá legal? Todos os exercícios vão ser três séries de quinze repetições, tá legal? Ou seja, três séries de quinze movimentos e a gente vai descansar a cada série quarenta segundos, ok? O próximo exercício é para peitoral. Para esse exercício, a gente vai estar utilizando, ó, eu vou estar utilizando aqui, né, um desengordurante, tá? Tá legal? Eu tenho dois aqui, certo? Iguaizinhos. Tá legal? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos deitar agora de barriga para cima, ok? Deitamos de barriga para cima, pernas flexionadas, apoiadas, sola dos braços no chão. Pegou o seu desengordurante, o seu peso, tá? Braços estendidos, apontando lá para o teto, tá legal? Cotovelos só um pouquinho flexionado, tá? Só dobre um pouquinho o cotovelo. O que a gente vai fazer? Abre bem os braços. Abre bem os braços. Fechou lá em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fecha bem o peitoral em cima. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Muito bom. Descansou. Próximo exercício. Vamos lá. Para o próximo exercício. O que a gente vai utilizar? Uma caixinha de leite. Ok? Beleza? Caixinha de leite. Vamos deitar de barriga para cima de novo. Mesmo posicionamento anterior, tá? Pernas flexionadas, apoio a sola dos pés no chão. Pegou sua caixinha de leite. Estendeu o braço lá para o teto de novo, certo? Na linha do ombro. Ok? Nesse exercício, não pode deixar o cotovelo abrir e nem movimentar, certo? A gente está segurando na lateral da caixinha, ok? Beleza? Vai flexionar o cotovelo, aproximando a sua caixinha de leite da testa. E vai estender lá para o teto de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Lembrando, não deixe o cotovelo abrir. Sete. Oito. Não deixe o braço mexer. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze. Lembrando. Todos os exercícios. Três séries. Quinze movimentos. Quarenta segundinhos de intervalo, ok? Os próximos dois exercícios que faltam são para o bíceps e para o ombro, ok? Esses dois exercícios a gente vai ter que fazer de pé, beleza? Bom, galera, vamos lá de novo. Já estamos de pé, tá? Agora o exercício para o bíceps, tá ok? O que a gente vai usar? O que eu vou usar aqui? Eu vou usar duas shakeiras, duas garrafinhas de água, dois squeezes, tanto faz. Tá bom? O que a gente vai fazer? Pegar com a palma da mão para cima, ok? Pegou com a palma da mão para cima, grudou o cotovelo no corpo, tá ok? Pés alinhados com o quadril, joelhos só um pouquinho flexionado, encaixa o quadril, ok? O movimento é esse aqui, ok? Dois, três, quatro, cinco, seis. Vou dar uma viradinha de lado só para vocês verem o movimento. Oito, oito, nove, dez, onze. Perceba, cotovelo imóvel. Doze, treze, quatorze, quinze. Beleza? Esse foi o exercício para o bíceps. Vamos para o próximo. Próximo exercício, exercício para os ombros, ok? Para esse exercício, o que eu vou utilizar? Vou utilizar aqui, ó. Dois, detergentes, tá legal? Mesmo posicionamento dos pés, pés afastados na linha do ombro, joelhos um pouquinho flexionados, braço na lateral do corpo, ok? O que a gente vai fazer? Vai subir até a linha dos ombros e descer devagar. Cotovelos só um pouquinho flexionado também. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Segura a descida. Oito. Não deixe o seu detergente, o seu pezinho encostar no corpo, tá ok? Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Beleza, galera? Lembrando. Todos os exercícios, três séries de 15 repetições, 15 movimentos com 40 segundos de intervalo, ok? Como vocês puderam ver aqui, só utilizei coisas de dentro de casa, ok? Primeiro exercício. Primeiro exercício, uma toalha, uma canga, certo? Segundo exercício, um desagordurante, tá ok? Terceiro exercício, uma caixinha de leite, quarto exercício, garrafinha de água, quinto exercício, detergentes, ok? Então, são exercícios básicos, voltados para a terceira idade, que você pode usar qualquer coisa que você tiver em casa, que sejam iguais, tá ok? Beleza? Obrigado, galera. É isso aí. Obrigado, galera.